As duas comidas preferidas do Raul são croissant e pizza. A representa o acontecimento de ele comer croissant ao pequeno almoço. E B representa o acontecimento de ele comer pizza ao almoço. Muito bem. Escolhendo um dia, aleatoriamente, a probabilidade do Raul comer um croissant ao pequeno almoço, PDA, é 0,6. Deixem-me escrever isto. Então, a probabilidade de ele comer um croissant ao pequeno almoço é 0,6. A probabilidade de ele comer uma pizza ao almoço, a probabilidade de B, é 0,5. Então, deixem-me fazer antes a magenta. A probabilidade do acontecimento B, em que ele come uma pizza ao almoço, é 0,5. E a probabilidade condicionada de ele comer um croissant ao pequeno almoço, sabendo que come uma pizza ao almoço, escreve-se assim, a probabilidade do acontecimento A ocorrer, ou seja, ele comer um croissant ao pequeno almoço, sabendo que comeu uma pizza ao almoço, é igual a 0,7. Então, deixem-me escrever. A probabilidade de A, sabendo que B é verdadeiro, sabendo que B aconteceu, não é igual a 0,6, é igual a 0,7. E como a probabilidade de A, por si só, é diferente da probabilidade de A se B acontecer, isto diz-nos que estes dois acontecimentos não são independentes. Diz-nos que estamos a lidar com probabilidade condicionada. Isto mostra-nos. O facto de B acontecer mudou a probabilidade de A acontecer. Então, isto diz-nos que A e B são acontecimentos dependentes. A e B são dependentes. E então, quando começamos a pensar, bom, antes de começar com a minha sopa de letras de acontecimentos dependentes, vamos ver primeiro o que nos perguntam. Com base nesta informação, qual o valor da probabilidade de B se A acontecer? Querem que descobramos a probabilidade de B se A acontecer. É o que querem que nós descobramos. A probabilidade condicionada do Raul comer uma pizza ao almoço, sabendo que ele come um croissant ao pequeno almoço. Apresento o resultado arredondado às centésimas. Então, como é que devemos abordar isto? Parem o vídeo antes de começarmos a trabalhar nele juntos. Assumindo que já tentaram resolver, então, a melhor forma de abordar isto é apenas pensar sobre, bom, qual é a probabilidade de ambos, A e B, acontecerem? A probabilidade de A e B acontecerem. Deixem-me fazer isto numa nova cor. A probabilidade de A e B acontecerem. A e B. Quero manter-me fiel às cores. É igual a... Existem algumas formas de escrever isto. Isto é equivalente à probabilidade de A se B. Se B. Vezes a probabilidade de B. Vezes a probabilidade de B. E espero que isto faça sentido. A probabilidade de B acontecer. E, sabendo que B aconteceu, a probabilidade de A acontecer. E isto também irá ser igual a... Então, obviamente, aqui A e B estão a acontecer. Ou ainda podemos fazer de outra forma. Podemos ver isto como a probabilidade de B. A probabilidade de B se A acontecer. Se A acontecer. Vezes a probabilidade de A. Vezes a probabilidade de A. Isto também faz sentido. Qual é a probabilidade de A ter acontecido? E, dado que A aconteceu, qual é a probabilidade de B? Têm que multiplicar estes dois para obter a probabilidade de ambos terem acontecido. Então, e porquê que isto nos ajuda? Bom, sabemos muita informação em relação ao que já escrevemos aqui. Sabemos que a probabilidade de A, se B acontecer, é 0,7. Deixem-me escrever isso. Isto é 0,7. E sabemos que a probabilidade de B é 0,5. Isto é 0,5. Então, sabemos que a probabilidade de A e B é o produto destas duas coisas. Isto será 0,35. 7 vezes 5 é 35. Ou metade de 0,7 é 0,35. 0,5 de 0,7. E isto será igual ao que necessitamos de saber. A probabilidade de B se A acontecer vezes a probabilidade de A. E sabemos a probabilidade de A. Sabemos que isto é 0,6. Sabemos que isto é 0,6. Então, assim, sem grande esforço, estabelecemos uma equação, onde podemos resolver em ordem à probabilidade de B se A. Reparem. Deixem-me só reescrever isto aqui. Aliás, vou escrever esta parte primeiro. 0,6. 0,6 vezes a probabilidade de B se A. Vezes isto aqui. E vou copiar e colar para não ter que alterar as cores. Isto aqui é igual a 0,35. É igual a 0,35. E para resolver em ordem à probabilidade de B se A. Podemos apenas dividir ambos os lados por 0,6. Deixem-me só arranjar espaço. 0,6. 0,6. E obtemos que a probabilidade de B se A é igual a... Vou buscar a calculadora. Então, 0,35 a dividir por 0,6. E merecemos aqui um rufar de tambores. E 0,58, 3, 3, 3, 3, 3, e continua. Dizem-nos para arredondar às centésimas. Então, fica 0,58. É aproximadamente 0,58. Então, reparem. Isto é igual ou aproximadamente igual a 0,58. Mais uma vez, verifica-se que estes acontecimentos são dependentes. A probabilidade de B acontecer se A acontecer é maior do que apenas a probabilidade de B por si só. Ou sem saber mais alguma coisa. A probabilidade de B é menor do que a probabilidade de B se A, sabendo que A aconteceu. E acabamos.